Fala galera do canal do Beto Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E nós estamos aqui em Araguaína agora, na faixa rodovia BR-153 E olha só a nave que vai passando aí ó, essa tá qualificada viu galera? Diz aí, diz aí pra nós aí, como é que tá essa nave aí? Essa nave tá ó, qualificada amigão, essa tem o selo CBB aqui do canal do Beto Brasil Lá vem mais duas naves ali ó, vem uma câmera fria e lá atrás vem o cara preta, a Volvo Um FHzinho ali, passa pra ver, aí ó, Volvozinho aí, um FH 440, aí shift Conjuntinho só ouro também, bem filezinho o conjuntinho ó A filezinha, é um conjuntinho desse aí pra mim já tava bom cara, tava bom demais É meu sonho, trabalhar num carrinho organizado viu? Então galera, estamos aqui em Araguaína fazendo uma entrega aqui Ainda faz parte da mercadoria, da viagem, da mercadoria que eu trouxe de São Paulo Porque a mercadoria vem de São Paulo e aí é feita uma triagem em Palmas e distribuída para os destinos né E um dos destinos é Araguaína E como Araguaína não tem nenhum carro que traz lá pra cá Aí a gente que traz a mercadoria já, depois da triagem, já faz a carga lá em Palmas E aí vem deixar aqui em Araguaína E aqui em Araguaína é distribuído para as cidades vizinhas Beleza galera? Então é isso aí, um videozinho rapidinho aqui ó Com um bônus aí de momento flogueiro Só pra tentar, que estamos fazendo um teste aqui na internetzinha de 1GB aqui Do chip mesmo, pré-pago Pra ver se dá certo da gente ficar mandando esses videozinho curto De videozinho informativo Vou classificar como videozinho informativo aí Tá bom? Em tempos reais, em tempo real aí pra vocês Se der certo, se a galera gostar, eu continuo Se a galera aprovar aí, eu vou continuar aí E se der certo também, se a internet aguentar, eu tá baixando esses videozinho curtos aí Eu vou tá postando sempre pra vocês aí os videozinho curtos aí Beleza? Então é isso aí galera Espero que fique legal, espero que vocês gostem E espero que dê certo aí no canal do Beto Brasil Esses videozinhos informativos aí Dos lugares onde eu estou em tempo real Falou? Abraço galera Obrigado por estar participando do canal do Beto Brasil Eu sempre vou lá, leio os comentários Sempre dou joinha Sempre clico no coraçãozinho lá Beleza? Às vezes eu não respondo porque eu não Mas eu sempre leio Falou galera? Abraço, até o próximo video informativo Tchau!